Olha, já começo falando do assunto do momento, que é o frio, não é mesmo, gente? Ele chegou assim, ó, de uma hora pra outra, sem pedir licença pra ninguém e muitas pessoas estão sofrendo por causa das baixas temperaturas. Em farmácias da nossa região, só pra vocês terem uma ideia, a procura por medicamentos pra tratar gripes e resfriados aumentou 40%. Uma hora tá um calor de rachar com aquele tempo seco que mal dá pra gente respirar. De repente, vem aquele frio de congelar. O resultado dessa combinação é ruim pra nossa saúde. O Gustavo, que é alérgico, sentiu no corpo. Congestiona o nariz, começa a cocer de garganta, entope, tem que vir pra farmácia, não tem jeito, cara. Nessa época, a procura por medicamentos pra tratar esses sintomas de gripes e resfriados aumenta muito. A dona Sueli foi à farmácia e fez a feira com medicamentos. Tem que vir comprar uma pastilha pra tosse, gripe forte, aí tem que tá cuidando, né? Nesta farmácia em Birigui, a venda de medicamentos pra gripe, rinite, sinusite e resfriado aumentou 40%. E pra não faltar, o estoque precisa sempre ser reforçado. Nesse período, eles procuram mais os antigripais e os antitérmicos. Tem uma demanda um pouco maior nesse período de tempo por conta da mudança de tempo. Pra não precisar gastar com medicamentos nesse período, segundo este médico, a prevenção é a melhor escolha. Então, o que é importante? Nesse tempo seco, frio, a pessoa estar bem alimentada, comer corretamente, evitar alimentos gordurosos, fazer uma boa ingestão de água, exercício físico, ter uma qualidade de sono e ter tranquilidade. E qualquer dos sinais e sintomas mais sérios que agravem, como vamos recapitular, falta de ar, despiné, fraqueza, fadiga, uma febre alta, procurar um pronto-socorro, procurar um médico pra ver realmente o que tá acontecendo. A gente não pode se descuidar aí da saúde, é preciso ter esses cuidados durante o ano todo. Mas agora, nesse período, a gente acha que não vai dar nada, mas pode ser que venha uma gripezinha, um resfriado e até coisas piores, né? Sinusite, rinite, que agora é a época dos ites, como eu costumo falar. Então, tem que tomar bastante cuidado e principalmente, atenção, você, criança e também os idosos, viu? Porque são grupos aí mais suscetíveis a pegar esses resfriados, essas doenças.